Sem forno e sem gelatina, esse brigadeirão cremoso e fácil de fazer vai surpreender todo mundo. Muito chocolate tudo e nada enjoativo, essa é uma daquelas sobremesas que pra você parar de comer, alguém tem que tirar de perto. Se você adora brigadeiro, assiste até o final pra aprender a fazer essa gostosura. E seja muito bem-vindo à nossa família boa de boca. Na minha panela, coloquei uma caixa de leite condensado. Com 4 colheres de sopa de amido de milho. Vou diluir bem esse amido aqui pra não ficar nenhuma bolinha. E já aproveita e me conta da onde é que você tá assistindo e até aonde chegou a nossa receitinha, hein? Depois de bem misturado, coloque o chocolate em pó e vou diluir ele aqui na mesma forma que eu fiz com amido. Coloco as gemas, dou uma leve misturada e já adiciono o leite. Agora é só mexer em fogo médio e de preferência com uma panela de fundo grosso e uma espátula de silicone pra raspar todos os cantinhos e não queimar. Olha como que esse creme fica lindo! E ó, pode ficar tranquila que não vai ficar com aquele gosto de mingau, tá? Pra isso, é só você cozinhar por mais 3 minutinhos depois que o seu creme encorpar. Esse amido vai ficar super cozido e vai ficar um creme maravilhoso. Eu garanto! Untei a minha forma de furo no meio com um pouco de óleo pra ficar um pouco mais fácil de desenformar depois. Agora é só colocar esse creme, pode ser quente mesmo, na forma que saiu da panela e já ajeitar pra ficar bem certinho. Olha como esse creme é lindo! E ó, raspa bem essa panela pra gente não desperdiçar nada, hein? Cobre com filme plástico pra não criar uma película enquanto ele vai pra geladeira e é só levar a gelar. Pra desenformar, é só passar uma faquinha nas laterais. Mas você vai ver que ele solta muito fácil. Não tenha menor dificuldade. Cobre ele todo com chocolate granulado. Afinal, brigadeiro sem granulado não tem graça, né? E prontinho! Muito fácil e simples de fazer. E olha só como que ele fica cremoso, bem firme e com sabor de brigadeiro tão gostoso que nem você vai acreditar. Faz aí e conta pra mim se fica ou não fica incrível. Um beijo grande, ó! Não esquece, hein? A gente sonha, mas é Deus que realiza. Beijo e obrigada por estar juntinho com a gente dessa família boa de boca. Tchau! Até a próxima!